Uma história muito parecida com a minha história, o que Deus fez na vida dele realmente foi sobrenatural. Eu me identifiquei muito porque eu imaginei tudo que o pai daquele menino passou para segurar a onda dele, para hoje ter ele na presença de Deus. Muito forte a história. Meu Deus do céu! Que surpresa foi essa aí! E aí, cara? Como é que você está, gente? E o coração aqui? Ah, não creio! Deus te abençoe! Que bom, obrigada! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu fui muito firme na igreja, eu tive discípulos, fui líder de cela, no ministério de louvor tocava guitarra, toco baixo, violão, bateria. E era firme mesmo, sabe? E com o passar do tempo, o diabo foi entrando no meu coração devagarinho, sabe? Tudo começou através de música. Comecei a escutar a música mundana, achando que não dava nada, tal. Começou com a música? Comecei com a música, achando tal, não tem problema. Aí quando veio já começou as festinhas da sala, né? Aí pedi meu pai para me ir e meu pai falou, ó Felipe, eu não queria que você fosse não, mas eu não dava problema nenhum, né? Nunca tinha feito nada de errado, vai, né? E aí nessa festa eu já fiquei com a primeira menina e já bebi pela primeira vez e tentei esconder, mas não deu certo, meu pai descobriu, tal. Você descobriu? Sim, aí o tempo foi passando, aí teve a segunda festinha da sala, aí eu pedi meu pai para eu ir e meu pai falou, não Felipe, eu não quero que você vá não, você bebeu, tal. Aí eu, pai, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso, prometo. Deixou eu ir, chegou lá o que eu fiz, bebi de novo. E aí... Chegou em casa ruim? Não, cheguei em casa ruim, mas aí já mastiguei aqui tanto de house preta e bebi água, né? Cheguei em casa, todo mundo dormindo, falei, opa, deu certo, né? Dormi, mas a cidade desse tamanho não demorou muito para ele descobrir. E aí quando vê, quando ele descobriu ele falou, Felipe, quer saber? Não vou deixar sair nessas festas mais, porque você vai, você faz o que eu falo que não é para você fazer, tal. E naquele dia nasceu uma semente no meu coração e eu falei, um dia, um dia, eu não sei quando, mas um dia eu vou fazer tudo o que eu tenho vontade de fazer. Aí o tempo foi passando, eu fui ganhando idade, né, tal, e conheci a música eletrônica e fiquei apaixonado, sabe? Fui numa festa lá em Paço de música eletrônica e fiquei apaixonado e fumei maconha pela primeira vez nessa festa e o processo foi lento. Fumei maconha, tomei LSD, êxtase... Na mesma festa? Não, no decorrer do tempo, cocaína, êxtase, LSD, maconha, DMT, chá de cogumelo, tchanga, ketamina, silva, lírio, usei de tudo, sabe? Tudo, tudo, tudo mesmo. E nessa época, daí, você nem voltava pra casa, hein? Não, e nisso, todo santo culto... Porque a gente não dá, tem jeito mais de tomar, chupar, chupar os fredos e... Não, mas isso, todo santo culto indo na igreja, lá junto com meus pais, mas completamente afastado de Deus, sabe? E eu comecei com o sonho de ser DJ, sabe? Tipo... Não era um hobby que eu queria ter. Era o meu sonho ser DJ, tipo... O que me motivava a viver. Todo dia eu só pensava naquilo e todo momento, sabe? E... Enfim... E eu fiquei completamente iludido com o mundo, sabe? Completamente apaixonado. E, tipo assim, o tempo todo... Aí, nisso, como eu falei, eu fui ganhando idade e o meu pai com a minha mãe começou a me liberar mais, sabe? Porque não tinha como me amarrar no pé da cama também, né? E... Eu batia no peito e falava, meu pai com a minha mãe tá construindo um lado e eu tô desconstruindo o outro. Eu tô vestindo a camisa do outro time e eu vou promover o pecado com todas as minhas forças. E eu falava isso dentro de mim, sabe? Eu vou promover o pecado. Qual que era a sua... Por que você queria promover o pecado? Qual a motivação do meu coração? Eu... Porque eu simplesmente adorava. Eu... Tudo que eu mais gostava de fazer era usar droga e dançar música eletrônica por horas e horas e horas e horas. Era... Nossa, não... Gostava até mais de sexo... Mais do que sexo, pra falar a verdade, pra você. Nossa, adorava. E tipo assim... E meio que... Não sei se eu vou conseguir explicar, mas meio que... Eu queria que meus pais e todo mundo da igreja vêssem eu fazendo sucesso no mundo, sabe? Tipo, era o meu prazer saber que um dia eu ia ver que eu consegui, sabe? É... É tipo... É... Sim, uma rebelião mesmo, sabe? É uma rebelião. Sim. Gostei com eles. Nunca me deixamos de falar, de orar, de aconselhar, mas... Não adiantava nada, né? É... E no fim a gente entendeu que a gente tinha que deixar ele viver. Que ele não ia viver na nossa sombra, né? Que a gente tinha que deixar ele experimentar e ver com os próprios olhos dele o que que era o mundo. Mas a gente nunca deixou de orar. Tudo o que ele fazia, Deus mostrava pro pai dele. Tudo? Nada? No outro dia o pai dele sabia. E ele ficava com raiva. Por que que Deus mostra pro meu pai? Por que que eu não posso... Não conseguia esconder nada. 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 O inimigo tem um... O Alex fala muito disso. O inimigo é um crime organizado, né? E eu acredito que tem uma área do crime organizado do inimigo que é pra filho de pastor. Você vê que o filho de pastor não é uma loucura normal, é uma loucura... Existe uma pressão maior pra isso. Porque, tipo assim, além de ser uma desonra muito grande pro pai, é como se estivesse dizendo, poxa, o que o seu pai ensinou não presta nada. O que eu vou fazer, tudo que você aprendeu, esquece. E também o lance de... O inimigo quer interromper ali a sucessão, né? Sim, sim. Daqui pra frente vai terminar em você. Não vai seguir. Não, e no decorrer do meu testemunho você vai entender o que que o inimigo queria fazer. E, tipo, eu comecei a tocar nas festas já... DJ? É, com DJ. Toquei em umas 5, 6 festas e a galera gostava muito e tal. E alimentando esse sonho meu, né? E aí dia 5 de junho eu fiz 18 anos. E aí? Junho agora? Junho agora. E dia 9 de junho tinha uma festa de música eletrônica lá em Andrada. Assim, uma festa, uma festa mesmo, sabe? Uma festa de 15 mil pessoas por aí. E de música eletrônica. E eu fiz 18, 3, 4 dias antes, né? E eu falei, pronto, agora eu quero ver quem que me segura, né? Deus lá de cima só observando, né? Deixando. E aí eu falei com meu pai que eu queria ir. Ele falou que não queria que eu fosse, mas igual eu falei, como é que ia me amarrar no pé da cama, né? E aí eu peguei e fui. E chegando lá... Que rolê, Thales? Sabe aquele rolezão? Tava aquele rolezão, o creme. Teve uma hora que do nada, do nada, apertou um botão assim. Do nada tudo ficou ruim. Tudo perdeu a graça e deu um negócio muito ruim dentro de mim assim, sabe? Aí Deus pegou e falou, eu não te criei pra estar aqui. Aqui não é o seu lugar. Falou assim, claramente, sabe? E tipo assim, eu já tive duas bad trips, sabe? Você já sabe o que é bad trip? Quando dá o efeito reverso e você fica apavorado, sabe? Você já tinha pânico. Então... E eu falei, meu Deus, só isso que me faltava. Eu tenho que sair disso, eu tenho que voltar a dançar, porque senão eu vou surtar aqui e vai me dar uma bad trip aqui de novo. Isso não pode acontecer, vai acabar com a minha festa e tal. Até então, pensando que era uma bad trip que tava vindo, sabe? E aí eu comecei a dançar forçado e tal. E aí a música foi subindo e tal. E eu fui dançando e eu fui voltando, sabe? E a música subindo, subindo. Aí no que foi soltar o drop da música, que eu tava naquela euforia boa de novo, aí soltou um remix daquela música assim. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Tipo, Deus colocou aquela música ali, sabe? E no que soltou essa música, o sentimento voltou umas três vezes pior, sabe? Aí eu me joguei no chão assim. E eu olhei assim, Thales, aquela multidão. Quinze mil jovens, todo mundo gritando aquilo de peito cheio. Ó Deus, eu sou vida louca, eu amo isso. Aí Deus pegou e falou assim, é Felipe, você gosta de ser vida louca, né? Aí então Deus pegou e começou a me mostrar tudo. Eu comecei a enxergar toda a falsidade, comecei a enxergar toda a inveja, toda a ira, toda a destruição, tudo de ruim que tinha por trás daquilo, sabe? E tipo assim, eu falo que eu escutei, que eu vi, eu não vi nem escutei um som, mas eu senti aquilo muito forte dentro de mim, sabe? Então Deus me mostrou tudo aquilo. E aí nisso... Enquanto você tava ali, enquanto o som tava rolando, você olhava pras pessoas e Deus começou a te mostrar. E Deus começou a me mostrar tudo, comecei a enxergar tudo. Eu sei que é isso. Toda aquela realidade ali por trás. Eu sei que é isso, porque eu vou viver isso. É bem isso. Eu sei ver. É forte, né? É muito forte. Pegou e veio um cara com um monte de bombeiro carregando ele assim meio arrastado e tal, com o nariz saindo sangue, a boca espumando, o cara mancando assim. Passou bem na minha frente assim, dando overdose. Aí Deus falou, tá vendo, Felipe? Esse aí que é o fim. Passou bem na minha frente, eu senti até o cheiro do cara. Aí quando vê, Deus pegou e falou assim, Felipe, eu te mostrei tudo. Você sabe o que é o certo e o que é o errado. E aí? O que você quer pra sua vida? Enquanto Deus falou isso, os meus amigos tinham levantado pra ir dançar lá na frente. Aí quando vê, tá, ele virou um amigo meu pra mim. Um amigo, né? Sabe aqueles olhos que faz tatuagem, fica preto assim? Sério? No que Deus falou, e aí? O que você quer pra sua vida? Esse meu amigo virou pra mim com o olho preto e falou, e aí? Bora? Tipo assim, Deus de um lado e o diabo do outro. E aí? A decisão é aqui, e agora? O que você quer? Foi assim, instantâneo. Deus falou isso, ele virou pra mim com o olho preto, ou seja, não era ele. E aí? Não era ele. Bora? É. Ele falou, bora. E deu uma risadinha maligna assim, sabe? Nossa, Thales, eu até arrepio, meu Deus do céu. Eu peguei e falei, não mano, não vou não, vou ficar aqui mesmo e tal. E eu sem pensar duas vezes, peguei o celular, fui e liguei pro meu pai. Não, pra você ter uma base. Cara... Sabe o que é o louco com isso, cara? Hã? Porque eu fiz exatamente a mesma coisa. Que história? Foi numa festa, que eu tinha ido quebrar tudo. Aí eu fui pro quarto usar mais droga, o inimigo falou comigo. Aí eu peguei daquela loucura toda, aquele tanto de voz na cabeça e liguei pro meu pai, cara. Foi. Muito louco isso aí, cara. Foi. E não, tipo assim, Thales, é... Até então eu tava com medo do meu pai descobrir e tal, que eu tinha usado droga e tal. E eu falei, eu vou ligar pra minha mãe. Eu liguei pra minha mãe e não dava certo de jeito nenhum. E Deus falou, não, você vai ligar pro seu pai. E eu liguei pro meu pai, eu falei, pai, eu tô aqui na festa. E Deus falou comigo. E eu não quero mais essa vida pra mim, pai. Vem cá me buscar. Vem cá me buscar, pai, pelo amor de Deus. E ele falou, não, eu tô indo, Felipe, agora. Meu pai dele tava apanhando café no domingo. Mentira. E eu cheguei pra um amigo meu e falei, mano, tô tendo uma experiência espiritual muito louca aqui e eu não tô conseguindo guardar isso só pra mim. E comecei a conversar com ele, né? E contar o que tava acontecendo. Deus nos criou com o objetivo de adorar a ele. Deus nos criou com o objetivo de ter um relacionamento com ele. A partir do momento que a gente não faz isso, a nossa vida perde o sentido. Aí no que eu falei isso, Thadis, ele pegou e fez assim, vixe, mano. Aí eu falei, você sentiu, não sentiu? E eu senti, velho. Ele sentiu a mesma coisa ruim que eu tinha sentido, sabe? Sentiu o vazio que era uma vida distante de Deus. Eu falei, tá vendo, mano? Eu não tô zoando, mano. Aí nisso... Que louco. Não, imagina eu, Thadis. Imagina eu. Ai, meu Deus. Parece que eu tô vendo a minha vida, cara. Parece que eu tô vendo a minha vida passar da minha frente, mano. E aí ele falou, nós temos que falar com os outros caras também. Eu cheguei pra um outro colega meu e comecei a conversar com ele. No que eu comecei a falar, que no começo de tudo e tal, e da rebelião. Ele falou, ih, mano. Você nem sabe o que você tá falando. Aí eu falei, peraí, só um pouquinho. Enquanto fluei, conversando. No que eu falei que é a vida sem Deus perto do sentido. Ele pegou e... Vixe, mano. Eu falei, você sentiu, não sentiu? Ele, eu senti, velho. Sentiu a mesma coisa ruim, sabe? Tá vendo? Eu sei o que eu tô falando ou não sei, TX? Ele, sabe, mano. Eu senti também, mano. Eu acredito. Ele tava no mesmo ônibus. E aí eu peguei e falei assim, não. Vou tirar a prova desse negócio. Olhei um casal assim, de namorado. Que eu não fui fumando um baseado, né? Que eu nunca tinha visto na vida. Eu falei, eu vou chegar lá e vou falar pra eles. Eu cheguei lá e aí, beleza e tal. Eu falei, mano. Vai parecer muita loucura. Mas, por favor, escuta o que eu tenho pra falar pra vocês. E eu contei a mesma história. A mesma história. No que eu falei que a vida sem Deus perde sentido. Os dois sentiram. Os dois sentiram. E num estralar de dedos, tá? Duas pessoas que nem acreditavam em Deus, acreditavam. Virou pra mim e falou, mano. O mundo espiritual é real, velho. Porque eles sentiram no fundo da alma deles o vazio que era uma vida sem Deus. No olhar eu carregava um pouco de morte. E a minha festa tava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar. Olha o que ele fez comigo. E que eu olhei lá longe, assim, lá em cima do DJ e aí Deus falou. É, Felipe. Seu sonho não sempre foi ser DJ? Agora sobe lá em cima e fala isso pra todo mundo. Eu vou te colocar lá em cima e fala isso pra todo mundo. Seu sonho não era ser DJ? Sobe lá então. Meu Deus do céu. Que missão, Thales? Imagina, uma festa de 15 mil pessoas. Separar essa festa e subir lá em cima e contar essa história pra todo mundo. E Deus me mostrou que se eu chegasse nas pessoas certas e falasse aquilo, elas iam conseguir me colocar lá em cima e eu ia subir lá em cima e eu ia falar. E todo mundo ia sentir. Todo mundo. Porque tava todo mundo drogado, né? Todo mundo ia sentir e na hora que eu falasse e todo mundo sentisse, meu pai ia chegar lá e eu ia subir lá em cima e ia começar a pregar pra todo mundo. E você imagina, Thales, uma festa de 15 mil pessoas. Acabada com todo mundo ajoelhado, chorando, pedindo perdão de Deus, adorando a Deus. Você consegue imaginar? Não. Pois é. Na hora, na hora, meu Deus do céu. Enfim, o tempo foi passando, o tempo foi passando. Menino bonito desse, né, mano? Já porque... Consegui me destruir. E o tempo foi passando, o tempo foi passando e eu não subi lá em cima, sabe? E Deus me mostrou que o tempo que eu tinha era até o meu pai chegar. Que na hora que eu subisse, o meu pai ia chegar. Enfim, meu pai chegou e eu peguei e saí lá de fora da festa e falei, Pai, a gente não pode ir embora sem fazer isso que Deus mandou fazer e tal. Meu pai pegou e falou assim, Filipe, essa madrugada foi de sábado pra domingo, o diabo chegou pra mim e falou que ele ia te matar no acidente. Eu não tinha falado nada pra ele, Thales. O diabo falou pra mim que ele ia te matar no acidente. Nesse acidente ele ia te partir no meio. Aí meu pai falou que ele foi e orou e falou, Deus, eu não conformo. Todo santo dia eu oro pra vida do Filipe, o Senhor não responde as minhas orações. Fala com ele amanhã nessa festa, mostra pra ele a realidade por trás de tudo. Thales, eu falando assim você não faz ideia, mas foi sobrenatural, sobrenatural. E aí eu falei, beleza pai, mas não pode ir embora sem fazer isso, vai todo mundo morrer nesse acidente. Ele falou, Filipe, você lembra da passagem de Jonas? Você conhece a passagem de Jonas? Se naquele momento, Thales, que o meu amigo falou, e aí? Agora, se eu tivesse ido, Deus ia ter parado de me incomodar, eu ia ter curtido muito, muito, muito e eu ia entrar na excursão e eu ia falar, hoje foi o melhor dia da minha vida. E o barco ia afundar por minha causa. Eu e todo mundo ia morrer por minha causa. E aí nisso eu me confortei, sabe? Falei, ah, então fama e paz, né? E aí, beleza, aí o que que entra o seu ministério nisso? Eu falei, eu quero escutar uma música evangélica. Eu nunca escutava, nunca. Eu entrei no YouTube e a primeira música que estava nos recomendados era uma música sua. Aí fala, eu não quero mais viver. Longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar. Já era ali, já botou ela ali. Voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. E eu fui falando junto com a música, sabe? E chorando, tá? Chorando, chorando, chorando. Eu vi o seu testemunho, quando Deus falou com você, você falou que você chorava, chorava. Chorando, aquele choro mais sincero. E eu falando, quero voltar, tenho saudade de quando eu era feliz, senti a tua presença. Mas me perdi, Senhor, no caminhar, tentei andar sozinho na aventura dessa vida. Não foi só ilusão. Não foi só ilusão. Confesso que tabei perdido, sim. Mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido de tudo o que fez, quero voltar. Senhor, levante as suas mãos e canta pra ele. Thales, eu tinha escutado essa música várias vezes e eu nunca tinha percebido isso. Você pra mim é tudo o que eu sonhei um dia. Thales, você não tem noção do que eu senti quando eu vi aquilo, sabe? Cara, tipo, olha o tanto que eu sou vacilão, olha tudo que Deus fez por mim. Tipo, meu Deus do céu, sabe? Ali eu vi a importância que eu tinha pra Deus, sabe? E aí, acabou essa música, aí entrou a próxima música, aleatória. Aleatória. Eu fui escravizado numa vida de pecado, mas agora fui lavado pelo sangue de Jesus, que me fez nascer de novo e ser guiado pelo Espírito e salvo pela graça de Deus. Eu fui escravizado numa vida de pecado, mas agora fui lavado pelo sangue de Jesus. Me fez nascer de novo e ser guiado pelo Espírito e salvo pela graça de Deus. E aí, Thales, entrou a próxima música, aleatória. Até então eu tava chorando, chorando, chorando. Quando entrou, ele é contigo, onde você estiver. Maravilhoso é saber que Deus tudo pode fazer. Não é nada impossível pra ele. E aí, na hora que entrou essa música, até então eu tava chorando, chorando. No que entrou essa música, eu me senti um bebezinho no colo de Deus, sabe? E aquela paz, ele é comigo. Ele é comigo. Canta, 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 canta. A voz de você. Ele é abrigo. O seu amigo de Deus do. Ele é comigo. É para desconfiar. E aí, aquela paz, entrou a próxima música. Força. Ele é o Todo Poderoso, o Deus da Força. E contra ele o inimigo não tem força. É a Guerra do Senhor, Thales. Deus resumiu tudo pra mim. Tudo, tudo, tudo. Nessas quatro músicas. Ele é o Todo Poderoso, o Deus da Força. E contra ele o inimigo não tem força. A Guerra do Senhor e a vitória é garantida na força. Ele é o Todo Poderoso, o Deus da Força. E contra ele o inimigo não tem força. A Guerra do Senhor e a vitória é garantida na força. Deus pegou e me falou assim, Felipe, ao longo da sua vida, você vai se dedicar a mim, você vai contar esse testemunho pra todo mundo, vai falar da minha palavra, e ao longo da sua vida, você vai ganhar muito mais pessoas do que você teria ganhado se você tivesse subido lá em cima naquele dia. E eu olhei pra Deus e falei, Deus, é nóis. Eu tô aí com a minha banda. A banda tá completa. E a gente veio aqui pra ver sua história e a gente vai fazer um som pra você no lugar que você quiser, com as pessoas que você quiser. Então, tipo assim, você fala assim, ó, eu quero que monta a estrutura ali, em tal lugar, assim, assim, na rua, sei lá, e a equipe vai e tal, e você vai pegar o telefone e chamar a galera, cara, a galera que você quiser. A alegria, a galera da rua, quem quiser, quem você quiser. E nós vamos montar ali e nós vamos fazer um som nesse lugar. Ah, que delícia! Cara, só alegria, só alegria. Monte das Oliveiras. Cara, só alegria, só alegria. Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai. E repousar tranquilo Nos braços do meu Pai Do meu Pai Recebe, recebe o abraço do Pai